Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber Se você já não me ama, me desloca agora Eu já não quero surpresas pra última hora, pare agora Sem desistir amor, olhe bem pra mim, e me diz enfim que eu sou teu Sem desistir amor, olhe bem pra mim, e me diz enfim que eu sou teu Vai de um lado, um ST Vem, 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 vem Tchau Tchau